DJ Suácio, caralho, bobo que vamo, porra Me que vai daí, me que vai daí Ela quer que eu soca a noite toda O breguete dela, ela quer que acabo com a vida dela Tocando firme a geletão Soca o fortão, soca o fortão, soca o fortão Não cheira com nada em luz Soca o fortão, soca o fortão 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 Não cheira com nada em luz Soca o fortão, soca o fortão Não cheira com nada em luz Soca o fortão, soca o fortão Não cheira com nada em luz Transando com todos e amando nenhum Gosta de rica, não presta as filha da puta Nós comemos ela e as colega dela Ao invés de ficar puta, elas pedem suruba É suruba, é suruba, é suruba na chuca 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 DJ Swatch, caralho Vamo que vamo, porra Vamo, vai Ela quer que eu soca a noite toda O breguete dela, ela quer que eu acabe com a vida dela Tô tocando firme a xeréctão Soca fortão, soca fortão Soca fortão, não xerécona dela Soca fortão, soca fortão Soca fortão, não xerécona dela Soca fortão, soca fortão Soca fortão, soca fortão Soca fortão, não xerécona dela Soca fortão, soca fortão Soca fortão, xerécona dela Soca fortão, soca fortão Soca fortão, xerécona dela Ao invés de caputela as pé é de suruba É suruba, é suruba, é suruba, né achoca É suruba, é suruba, né achoca é suruba, é suruba, é suruba, é na chuca